Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela oclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum, quando e puserem as mãos sobre os doentes eles ficarão curados palavra da salvação, glória a vós Senhor que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, escuta uma coisa, olha Jesus fala assim, olha ide pelo mundo ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura quem crer, escuta quem crer naquilo que você está dizendo naquilo que você está falando naquilo que você está proclamando e tomar posse será salvo será salvo quem não crer será condenado aí os sinais que acompanharão aqueles que crer serão o que? expulsaram demônios em meu nome falaram novas línguas não é? isso tudo vai acontecer no nome e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo então por que muitas pessoas não são curadas? por que muitas pessoas não são libertas? por que padre? por que se Jesus falou todo aquele que crer? então aqui está o detalhe você crer? as pessoas crerem? na verdade amados sinceramente muitos nem crerem essa que é a verdade sabe que Jesus existe mas o diabo também sabe que ele existe sabe que ele cura que ele opera milagres e prodígios e isso o inimigo dele também sabe que ele faz tudo isso mas não crê mas não toma posse tanto é verdade que quantas pessoas que não vão atrás desse Jesus destas curas destes milagres destes prodígios em Jesus muitas das vezes vão atrás de pessoas vão atrás de bezedeiros vão atrás de curandeiros vão atrás disso vão atrás daquilo e não vão atrás daquele que realmente faz a graça acontecer o milagre acontecer a cura acontecer a libertação acontecer que é nosso senhor e salvador Jesus Cristo de verdade você crê que Jesus pode? e por que você não vai no culto então? e por que você não vai na missa então? porque acreditar em Jesus meu querido deixa eu dizer uma coisa pra você até o diabo acredita mas ele não faz nada por Jesus ele não vai na missa ele não vai no culto ele não está nem aí pra Jesus como muitos que falam que acredita mas que no fundo no fundo não está nem aí pra Jesus esperam primeiro vir um câncer vir um desemprego vir uma enfermidade vir uma tristeza vir uma angústia vir uma isso vir aquilo pra depois correr pra Jesus todo estourado todo rebetado e aí eu tenho que dizer também uma coisa louvado seja Deus ainda por esses que vêm mesmo que vêm todo rebentado todo judiado mas que pelo menos na última hora vieram pra Jesus não espere isso acontecer amado vem agora vem agora vem agora vai ser muito mais fácil cuidar de você cuidar da sua fé cuidar da sua vida cuidar da sua espiritualidade e da sua eternidade tá bom? pensem nisso cuidar da sua vida cuidar da sua vida cuidar da sua vida aproximadamente perdão da sua girls A CIDADE NO BRASIL